Bem-vindos ao universo de Leonardo da Vinci, o gênio renascentista que misturava pincéis com ideias mais malucas que receita de bolo. Esse cara era tipo Elon Musk medieval, só que com mais esboços e menos tweets. Leonardo, não só pintor, era o rei das invenções malucas. Desenhava esquemas para helicópteros e tanques de guerra. Imagina um tanque fazendo malabarismos no Renascimento. Seria hilário. As pessoas deviam olhar e pensar, esse Leonardo tá viajando na maionese. E tem mais. O cara era tão multitarefa que fazia papel de cupido também. Entre esboçar armas e máquinas. Desenhava figuras fofas sobre o amor. É tipo desenhar um canhão de manhã e um coração à tarde. Tudo no mesmo caderno. O mais doido é que muitas de suas ideias malucas funcionariam hoje. Imagina pegar um Uber helicóptero inventado por Leonardo. Seria tipo voar na asa da genialidade renascentista. Se você acha que tem ideias malucas, saiba que Leonardo da Vinci já estava lá. Fazendo esboços há uns 500 anos. Um verdadeiro gênio renascentista. Deixando o mundo moderno se perguntando. Será que ele era um viajante do tempo? Fica a dúvida. Leonardo. O homem das invenções e dos esboços inusitados. Provando que a genialidade pode ser bem engraçada. Rir é o melhor remédio. E Leonardo da Vinci era o médico renascentista mais divertido do pedaço.